E atenção, vocês vão entender os aplausos para um grande cantor. Um grande representante do Brasil, em toda a América Latina e até nos Estados Unidos. Dono de duas noites gloriosas no Carnegie Hall de Nova York, privilégio antes de Frank Sinatra e coisas que tais, senhoras e senhores, Nelson Nettie! Eu não sei porque que a gente gosta tanto de isso, E de repente, de quem não gosta da gente Essa vida é engraçada, pois a gente vive amando Sempre a pessoa errada Todas as vezes que eu amo, o resto canto pra dar certo Mas eu sempre me engano A pessoa que eu amava Sempre me desce do dia Não era o que eu pensava Meu coração é mesmo sem juízo Você não sabe que eu preciso Deixar de gostar tanto assim Meu coração acerto Me desce Meu coração parece Que não gosta de mim Nós todos Agora A LALAYA 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 Tudo isso agora. LALAYA LALAYA Obrigado.